A vozinha assim, ó Sem você Eu saio do presente pro passado E pro futuro eu vou perdido Por você eu mudo o jeito de viver Vou viver teu em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a amada nação Faço serenar tua voz em violão Lago essa cidade pra morar no campo Faço benedência, a própria perdição Por você cansar na minha reunião O meu compromisso é com o seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Por coisas e versos e venho me espera Que eu tô chegando, tô levando Seja do jeito que for, eu só quero esse amor É, agora separa a gente Não é pra ir capaz por você E por você eu mudo o jeito de viver Vou viver teu em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a amada nação Faço serenar tua voz em violão Lago essa cidade pra morar no campo Faço benedência, a própria perdição Por você cansar na minha reunião O meu compromisso é com o seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e versos e venho me espera Que eu tô chegando, tô levando Seja do jeito que for, eu só quero esse amor Por você eu mudo o jeito de viver Eu vou viver teu em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a amada nação Faço serenar tua voz em violão Lago essa cidade pra morar no campo Faço benedência, a própria perdição Por você cansar na minha reunião O meu compromisso é com o seu coração Mas espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e venho me espera Que eu tô chegando, tô levando Seja do jeito que for, eu só quero esse amor É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você Aê, Rafael Moreira!